E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcante, sejam todos bem-vindos a The Sword of Ditto Seja mais ou menos com uma espada de Ditto E galera, esse jogo foi anunciado na última E3, agora finalmente ele tá lançando Esse jogo é lindo demais, vocês não tem noção galera Eu vou deixar rodar o trailer do jogo pra vocês dar uma analisada E aí 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 Orra lá então pra falar com as pessoas também Qual's a só com algumas credo você prende-��ina passou o dia na praia Aproveita essa época jovem Eu tinha tanto a pressa para crescer e agora sinto falta é o que todos nós adultos e falamos para vocês E aí É mais pura verdade Eu vou contar com mais uma pessoa antes de lá só para ver o Diários também português Não é sempre que o jogo está em português Então podemos aproveitar O dia está ensolarado Tem uma brisa fresca no ar Nada pode estragar esse dia Nada é? Nada é? Essa não é sua caixa de correios O que você está fazendo? Ué, tinha uma paradinha piscando? Você segura a espada e sente o poder místico Correndo pelas suas veias com força de seus antepassados Você se tornou uma espada de Dito Olha só Com todo esse brilho e heroísmo Acho que é hora de eu explicar algumas coisas, não é? Dito foi amaldiçoado, sabe? A cada 100 anos A bruxa má, mormo Retorna para espalhar o mal pelo reino Bem, seria injusto deixar o mal reinar imprudentemente Então a heróica espada de Dito Também surge para combater e expulsar a mormo daqui A dica A espada é você Você deve ser uma tremenda missão Considerando que você acabou de chegar aqui boiando e tudo mais Mas não sou eu que faço as regras E nem você tem o que reclamar Quem sabe por que Quer saber por que precisa destruir a mormo? Bem Eu teria que sair um pouco do script Mas eu posso te mostrar É melhor do que só me ouvir falar, né? Vem, o palácio dela é por aqui A gente consegue andar agora Tá vendo? Uou Yeah Vamos destruir tudo Olha que maneiro, cara Jogar lá no lago É, não deu Um molinho de água, né? É... Eu tô jogando no controle By the way, tá? Ó Uma flechada Ah Dá pra também trocar por uma bomba Eu acho que ela vai explodir E nós temos uma tocha E nosso arcozinho, né? Da hora É pra cá que tem que ir? Eu acho que é Olha só todos esses moços Pelo visto eles sabem Que a mestra sombria deles Está prestes a voltar Vamos dar uma olhada Na torre Para ver se algo já começou Mas tome cuidado Seria terrível Se você morresse No primeiro desafio A gente anda mais rápido rolando Palácio da Morno Opa Eu queria pegar a parada Ó, o bicho parece que explode, né? Então vamos tomar cuidado Tá, usar a flecha Uou Deu um dano bom Será que quanto mais longe Maior o dano? Não sei Pelo que parece Pegou de costa E deu um dano alto, cara Ele vai pegar no negócio Lá, né? Vai lá Passa por lá Yeah Estamos de boa, né? As cores do jogo Também são muito bonitas, cara Ah, dá pra mover a câmera Com o outro analógico Hum Que legal Isso é uma coisa Que não daria pra se fazer No teclado Galera Galera, um aviso rápido Não vai levar mais que 30 segundos Se você gosta do canal Eu gostaria de ajudar financeiramente Ele, existe formas de você ajudar São várias formas, tá? O canal não é pago O canal não tem conteúdo pago E vai ser sempre de graça Mas se você quiser ajudar Existem várias formas de fazer isso E vocês concorrem a prêmios E jogos Todo mês, beleza? Eu não vou explicar todas as formas aqui Porque o vídeo é curto Mas se você quiser Entra nesse link aqui Que é o do padrinho Onde é explicado tudo E quais são as formas que existem Então é isso Fiquem com o vídeo Será que esses jogos foram feitos Se você jogar no controle, cara? Não há Não tenho o que dizer Eu queria pegar a parada, droga Não queria passar em cima Eu sempre esqueço qual é o botão pra pegar Opa, opa Que estranho Eu subo por cima E desço por baixo Dá um daninho, né? Tudo aquilo, mas dá Esse aqui é um bicho Que não dá dano na gente, né? Só fica aí Mas vai ter algum bicho mais difícil Ó, aí, ó Viu? Vai ter um escudinho Ó, uma Ah, é carinho dificinho, velho Defende bem? Ó, ele não está me vendo Essa é a chance Vem cá Vem por cima Sei que você quer vir É um hit só Aí eu não preciso combater você Mais um pouco Só mais um pouco Droga Ah, ele me viu agora Ah, ele me viu agora Meu Deus Peraí Eu poderia ter quase cair lá Pra falar a verdade, né? Essa parte do jogo aqui Eu acho que é aleatória É o que eu falei É o que eu falei Que o jogo Ele é meio que um roguelike Ele tem um mundo de exploração lá Que é sempre igual Meu Deus Quase que eu caio Ele tem um mundo lá De exploração que é sempre igual É, mas aqui dentro Ele é aleatório Saca? Ah, ele fica sumonando os bichinhos É, e aqui dentro É como se fosse a parte roguelike do jogo Entende? Vou acertar eles aqui Então, pra quem gosta de exploração E roguelike É um jogo muito da hora, velho E, né, cara Sem contar a beleza do game Tinha uns vasinhos pra quebrar Mas acabei esquecendo Agora já é Elvis, né? Já estamos aqui Ah, puxa Você vai precisar acender essas coisas Para passar por essa porta Você tem algo que possa fazer fogo? Claro que tem Mas isso aqui é tipo O tutorial do jogo, né? Eu tô ligado Nasci sabendo Realmente, né? Peguei espada O cara já sabia de tudo Olha lá Amor Tem um oi na testa Ah, eu devia saber que era você Paco Não dá pra manter Essas pragas afastadas Por muito tempo Afinal de contas É, bem Uma praga reconhece a outra Hum, droga Deveria ter pensado Em alguma coisa melhor que isso Ora, ora, Paco Por que trouxe a espada Tão cedo Aqui tão cedo? De acordo com o meu relógio da maldição Ainda temos quatro dias Até a batalha Não? Sim, você Você deve ser o novo brinquedinho da Paco Que empolgante, não é? Eu realmente Espero que ela tenha explicado No que você se meteu Não gosto de brinquedinho, sabe? São só distrações Trazem alegria às pessoas Diversão Esperança Estes não são os valores Que eu quero cultivar No meu Rebanho de idiotas Por isso Vou usar você de exemplo Jovem Vou Descocer Todas as libras Da sua existência Vou arrancar Seus olhinhos redondos Da sua cara Vou tirar Cada pedacinho Das suas tripas E espalhar Os quatro ventos Para que todos saibam No que A esperança dá Espere aí Você é um brinquedo? Caramba Você está com certeza Que é a primeira vez Que um brinquedo É a espada de dito É claro que ele não é um brinquedo É uma metáfora Seu cabeça de inseto Mas já que você está aqui Por que não Corto logo o mal pela raiz E assim Todo mundo poupa tempo Me desculpe espada Não é nada pessoal E Morremos Acho que isso aqui Era só o tutorial Para explicar né O objetivo do jogo Sonhar para continuar Eu não quis colocar Minha webcam Nesse jogo Galera Porque o jogo É tão bonito Que não tem por que Botar minha webcam lá É assim A espada tomba Com a luz Fraca E uma lâmina Cega Com muitos Que a precederam E muitas Que ainda Andivir Com a sua ressurreição Sem opositores Morno espalhou Os seus tentáculos Sombridos pela região O povo baixou A cabeça com medo Rezando para que a espada Um dia renasça 100 anos depois Quando a última chama Da esperança Já estava morrendo Cara Eu deveria fazer Essa voz Espectral Mais vezes Enfim Assim Olha lá Temos que ir Estou esperando Há 100 anos Para enfrentar Morno de novo Então eu ia embora E como eu falei Esse personagem Que Esse personagem Nosso aqui Ele é aleatório Tipo A gente está Com uma garota E é aleatório O visual dela Sabe Tipo Você não pode Personalizar O seu personagem Eu tenho certeza Que algumas pessoas Vão reclamar Diz É Por que Que eu não posso Fazer um menino Uma menina Velho É aleatório Cara É assim Que é o jogo É assim Que os jogadores Fizeram Tá tão nojento Por aqui Hoje em dia É incrível o estrago Que a Morno Consegue fazer Em um século Não sabe quem eu sou Ou o que você tem que fazer Tá bom Vou resumir a situação Para você Tá pronto Você é a nova espada Dito Resumindo Ande por aí Vence as provas Derrote a Morno Volte para sua vida normal E blá 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 Olha Eu sei que estou me pressando Mas a gente tem pouco tempo Sabe Assim que você tiver a espada Você vai se lembrar de tudo Será que isso Que chamo de memória muscular Sei lá A espada deve estar Com a quem usou Pela última vez Ou seja Você está no cemitério Siga a minha indicação Olha que legal Essa chuva Cara Bonito efeito Cara Dito ali Novo Para cá O lugar parece que mudou um pouco Tô com uma sensação Esquisita No estômago E nem foi o resto Do cocô Que eu comi de manhã Vamos logo Para o túmulo Antes que apareça Alguma coisa sinistra Cara Eu acho que é aleatório Essa parte aqui também Cara O mundo assim A espada aqui no túmulo Olha que maneiro Você pega a espada De cima do túmulo E sente o poder Mister correndo pelas suas veias Com forças No passado Você se tornou A espada de dito Finalmente conseguimos Essa espada de dito Nossos arredores Já devem ter dado A entender Mas a última espada Não se saiu tão bem Por outro lado Significa que você Que vai ser difícil Você sair pior Uma coisa que eu Talvez Não tenha falado É que só temos Alguns poucos dias Para nos prepararmos Antes de você enfrentar Morno Quatro dias Para ser preciso Quando quatro dias Se passarem É hora de acabar com ela Mas não se preocupe É mais do que tempo Suficiente para conseguir Fazer tudo Nem por isso Eu paro de falar Não é? Precisamos ir até a cidade Para conseguir direção Vou marcar no seu mapa Então Tem um mapa Nossa bolsa Com sushi E uma barra de chocolate Nossos personagens Missões E só, né? Consegui pegar Essa florzinha aqui? Não, né? Tem algo aqui Mas eu não consigo acessar Tá vendo? Parece que tem algum Secret aqui, né? No No lugar Mas eu acho que não tem, não A não ser que eu tenha Que jogar algo lá dentro Ah, vai que, né, cara? Vai que eu tenho Que jogar uma pedra lá Opa Não é assim que joga uma pedra, né? Arcanthus Tá, ok Vamos deixar aí Talvez não seja isso Estou só viajando Dá para entrar aqui já? Tá Totalmente fora de objetivo Flop Oi, meu nome é Flop Sou fã número 1 Da Morno Nessa ilha Ninguém chega aos meus pés Ela é tão demais E quem Quem mais seria capaz De venerar Essa Fabulosidade diabólica Tanto quanto eu Você com certeza não Bem Se tiver afim De comprar itens da Morno Venha ao lugar certo Morno é minha rainha Morno é tudo Comprar equipamentos da Morno Velho O que tem para comprar? Tem várias coisas Cabeça encolhida Velho What the hell Vamos sair daqui E aqui tem o que? Não dá para entrar aqui Eu só queria ver o que era mesmo E tem um ponto de ônibus lá Que eu creio eu Que é para dar fast travel Pelo mapa Ó Ok O velho deve estar no salão das espadas Vamos lá dar uma olhada Mas que velho Fia Já que estamos aqui Vamos pegar um Cazu de viagem Vai poupar muita Pernada ao longo do prazo E com certeza vale a pena Conferir a loja de brinquedos Também Digo Para fins de trabalho É claro É claro Só trabalho Então vamos direto Nosso objetivo Para a loja de brinquedos Aqui tem uma quest Acho que é uma quest Com licença Com licença Será que eu poderia Pedir essa ajuda Querido Sei que pode parecer Bobagem Mas estamos tendo Alguns problemas Com atividade de ratos Por aqui Mas eu garanto Que isso não tem nada A ver Com o nosso Aceio De qualquer forma Você se incomodaria Desse levar Desses moços Para mim Dez ou mais Já deve bastar Você será Recompensado É claro Encontra e elimine Dez ratos Para lizard É nóis Fia Legal Então a gente tem Algum objetivo Para poder falar Com as pessoas Se bem que é só Aquelas pessoas específicas Que tem quests Olha um cara Do Karate Kid Sensei Você Quer ficar mais forte? Quando essa ilha Era usada Para provas Havia uma área De treinamento Para candidatos Eu tomo conta dela Agora Não Não é ilegal É um negócio Legítimo Apesar que Eu não ganho Nada com isso Bem Venha usar O meu dojo De treinamento E quem sabe Você poderá Ganhar Ótimos prêmios Vamos entrar lá Então E aí Tem um hambúrguer E fião Olha ele tem Mas eu não tenho Grana Eu sou pobre Tem uma moedinha Olha que legal Velho Tugo Me diga jovem Há de fato Um besouro gigante Pairando no ar Ou será que finalmente Me tornei senil Ah é você mesmo Claro que sim Você é o guardião Da espada Certo O próprio Eu temia que a minha hora Pudesse chegar antes Desse momento Como aconteceu Com meu pobre avô Suponho que eu tenha Vindo indagar Sobre a localização Dos cristais Estou correto? Que você tenha Vindo indagar né Pela sua expressão De assombro Talvez não Você já explicou tudo Paco Essa pobre criança Ao menos sabe Da existência da morna Claro que sim Eu já Já mencionei isso Antes não? Pouco Tô falando Paco Mas é pouco Mouse aí galã Você precisa começar A levar isso mais a sério A última espada Nem sequer sobreviver O bastante Para chegar até o salão Bom Se a gente tá aqui É porque Com certeza Eu tô melhorando Tá bom Tá bom Tem razão Já entendi o recado Não sei não Um pouco O fracasso De cem anos atrás Causou um sofrimento Imensurável Para o povo Do Tito Os moços da morte Se espalharam pela ilha E seu domínio O malévalo Sugou um pouco O que restava Da nossa esperança O último Suspiro de fé É essa espada Aqui e agora Estamos diante De nossa salvação De um dos brinquedos lendários Aqui eu marquei No seu mapa O local Onde creio Que você irá encontrar O brinquedo necessário Um pouco guiará Seu caminho Lá na E é isso né Vamos só Continuar Só que eu não tenho grana Ela falou que eu tinha Que comprar Essa paradinha aqui Mas eu não tenho grana Tá Só vou cortar aqui Galera Ah eu ganhei Pressione Para chamar O ônibus do arca azul Ou para sair Da dungeon Para viajar Para viajar para o arca azul Basta localizar E ativar os portais De arca azul E encontrar Indito Você só pode viajar Para um portal ativo Então lembre-se De ativá-lo Assim que encontrar Ou ativar Esse aqui Para você agora Aham Que maneiro Então é um portal Atribua seu caju De viagem Na bolsa E use O y Para chamar O ônibus Tenha um ótimo dia Obrigado por voar Arca azul Nós temos que colocar Ah que legal Maneiro Tá vamos lá Mostrar um pouco De ação A gente quase não teve ação Depois que a gente morreu Então vamos lá Ver se eu consigo Lutar com alguma coisa Eu tenho que vir aqui No brinquedo É tipo onde eu compro As armas Aparentemente NERB Novocliente.bat Olá Essa loja de brinquedos Um estabelecimento Aprovado pelo Ministério das Provas Comercializadas Todo tipo de maravilha Lúdicas Temos um estoque Temos um estoque Alguns brinquedos Lendários e inferiores Assim como melhorias Todos os novos Candidatos das provas Têm direito A um NERB Proper De brinde Popper Pô, pô, pô Essa arma tem espuma Não causa nenhum dano Mas pode Atingir vários distantes Pressione Para disparar Não causaria Um dano Velho Esse brinquedo Use esse brinquedo Para solucionar Quebra-cabeças A longa distância Como bônus adicional Não requer energia De brinquedo Para ser ativado Lixeira.bat Você também receberá Uma tocha Os padrões climáticos Vocais Podem afetar O abastecimento De energia Portanto Use o para Necessário Eu não apoio A peronomania Mas às vezes Botar fogo Nas coisas Facilita o trabalho Todos os brinquedos lendários Podem ser melhorados Com o uso De materiais Encontrados na ilha Todo lucro obtido Com as melhorias Será reinvestido Na realização Do sistema Das provas É isso aí Agora você está Com brinquedos novos Atribua os itens Blá blá Olha como é que é O brinquedão Bem Isso marca o fim Da nossa falação No seu ouvido Você já pode Vagar Por dito Livremente Mas lembre-se São só 4 dias Até você enfrentar O morno Não quero forçar A barra Mas quero um conselho Destrua os cristais Da morno Antes de enfrentar Para deixar a batalha Final mais fácil 4 dias Talvez seja pouco Mas talvez você Precise voltar No tempo Ou algo assim Afinal de contas Desde quando É perigoso Alternar o passado Leve isso com você E veja onde leva Moeda celestial Um símbolo de fé E poder da providência É isso? Você saberá O que fazer Quando chegar o momento Ou eu simplesmente Apareço para te chatear Por mim Tanto faz Ah Também tem um cara Legal chamado Astro Ele é meio paradão Mas ele pode te ajudar Um pouco nesse lance De limite de tempo Vou deixar uma indicação No seu mapa Acho que já estou cansada De ouvir minha própria voz Apesar de doce E melodiosa Vou deixar você Seguir seu próprio caminho Vambora Legal então Legal então Ah que legal Parece que ele causa dano sim Cara Olha lá que legal E agora a gente pode Andar livremente Nós temos Temos uma quest Né Tem que investigar Uma dungeon Verde Você mistura no mapa É lá na puta Que pareia Pra cá né Vamos lá Que é a nossa primeira missão Que nós temos que ir Né Mas galera Isso aqui era só a introdução Do jogo Com vocês Eu acho que eu vou deixar Para jogar No próximo episódio A continuação Que aí a gente vai estar Livremente Andando por aí Vendo as coisas Do mundo De edito Galera Então é isso Obrigado Pela presença Novamente E até Até a próxima E até a próxima